Fala galera, beleza? Hoje nós vamos jogar o novo lançamento da Activision E vocês já estão vendo aí na tela do que se trata Então... Vamos lá Vamos ver o comecinho do jogo aí E ver se vai dar pra tornar ele uma série New Game Eu abri a introdução e vi o comecinho Então eu vou dar New Game pra passar tudo por cima de novo Vamos ver se o jogo é bom Se ele tiver um clima parecido com DayZ Não é o mesmo estilo de jogo, mas eu digo assim Zumbis, aquele desespero de ser pego ou não Aquele clima me deixa, me deixa muito feliz Eu gosto muito daquele clima do jogo E se ele tivesse, pelo menos se ele me lembrar bastante a série Tive um clima da série Eu já vou achar bem bacana Eu gosto muito da série Apesar das falhas Tem tipo Alguns episódios tem umas São bem lentos Mas a série Mas a série no geral é bem Eu tô gostando bastante Eu não li o quadrinho, então Por esse motivo Pode ser que eu goste mais do que Quem leu Legal a água escorrendo ali Como se estivesse escorrendo a cabeça dele Melhor andar abaixado pra fazer menos barulho É o básico Jogos de zumbi, né Tentar fazer menos barulho possível Pra não Chamar atenção Vamos ver Droga Achei que dava Dexão Na nuca Pra deixar de ser boneco Por que eu acho que a bola não vai dar, né Mais uma cabeça Bate, 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 bate Bate, bate Já era Foi de saco O que é o diabo, Dixon? Cara, esse cara foi mordido, velho Não, não, mano Ajuda-me Daryl, você tá bem? Pai? Oh, pai, não Nós podemos Aparentemente o jogo usou as vozes dos personagens reais Dos atores reais, né Então isso já traz a gente Um pouquinho mais pra dentro da série É uma coisa Muito boa Eu já acho que ajuda bastante Essa música Não precisa falar nada, né Desculpa, irmão Olha só Que loucura Eu gostei dessa abertura Porque ela não mostra que ela é lacraia Que bicho ordinário de feio Meu Deus Podiam cortar aquilo Muito legal mesmo Eu tô gostando Tô achando muito interessante, cara Vamos ver Vamos lá Vamos ver Desculpa O gráfico não é nada demais Não tô vendo, assim, aquela coisa Nossa, que gráfico Espetacular Mas eu acho que não é nem a proposta do jogo Aqui você vai coletando as coisinhas A bebidinha pra você poder restaurar seu HP Aqui não tem nada A jogabilidade é meio dura Eu que sou um jogador de Call of Duty Jogo muito Black Ops 2 A jogabilidade fica meio dura mesmo Mas Eu acho que é bem acostumável Acho que não vou ter problema com ela, assim, não Devo acostumar rápido Opa Opa Isso aqui é importante Fala, Nuff, fala Daryl, vem aqui Você já viu algo parecido? Se você me contasse, eu ia te chamar de mentiroso Simbora Simbora Vou dar uma faquinha Vou dar uma faquinha Sneak up and hold to execute Execute Walker Vou dar uma abaixadinha Vou dar uma abaixadinha Dá uma faca de novo pra executar esse comédia aqui Ou não, xixi, xixi, levanta não, levanta não Assim é mais fácil Uma arma Tem que encontrar galões de gasolina Que são vitais para manter o grupo na estrada Ué Eu vim por aqui Tem outra passagem aqui Obrigado por virar de costas e facilitar meu trabalho Muito gentil da sua parte Já você não vai virar, né? O que é isso? Já fica desviando aí agora Na miúda Tá ninguém te vendo Tá ninguém te vendo Quietinho Opa Caramba, que legal, cara Igualzinho na série mesmo Vai, continua andando Continua andando Agora Corre, negada Sai da minha frente Zumbi podre Aqui você pode escolher a sua próxima destinação e como chegar lá Tá O único lugar que eu tenho para selecionar é esse Muito bom, hein? Não é uma coisa que eu tenho para selecionar é esse Não é uma coisa que eu tenho para selecionar é esse Meio Ei, sobre o seu pai Eu não sei o que dizer Então não, deixe-me Deixe-me É uma coisa que eu tenho para selecionar é esse Mas nós devemos acelerar as pessoas primeiro O que? Ir para os policiais? Por favor Por favor Temos que ir para o Murl Murl Murl, ele... Ele não está bem O que você disse para mim, velho? Murl é dez vezes um homem que você é Tudo bem, tudo bem Parece que vocês se tornaram de ar em uma cota Pelo que eu vi A história desse jogo Antes do Murl e o Daryl No inglês de pedreiro Antes deles se juntarem ao Ao grupo do Rick Eu tentei não ver muita coisa sobre o jogo Tentei não jogar antes de fazer o vídeo Para... Para não tomar spoiler na cara, né? Aqui põe uma arma nesse cara aqui Põe um martelo na mão dele Posso fazer ele Posso fazer ele Ficar no carro Ou procurar coisas Vai procurar comida Find ammo Não vai procurar gasolina, não Vai procurar comida 57 anos Está com o pé na cova Tem um Bolt Action Reef Rifle Comercial sei lá o que Não sei para que serve Mebida Gasolina tem bastante É, não tem comida Então eu fiz certo Eu pedi para o cara Dar minha faca aí Bom, vamos lá Bom, vamos lá Tem um zumbi morto aqui já Nada 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 Tanto para fazer Eu tiro atrás zumbis Então melhor não usar Sempre Hum, como conveniente Isso aqui não é comida não, cara O que é isso aqui? Faz bastante barulho, assim mesmo Por que essas porcarias já estão mortas? Dinheiro, não dá dinheiro Não dá dinheiro O que eu vou fazer com dinheiro num apocalipse zumbi? Opa Desliga essa lanterna, moleque Trancada Chega no miudinho, na miudinha Na fradeira seria útil, hein? Opa Não, não, não Zumbi ali atrás, espero que ele não tenha me visto Martelinho Exploração Pegadinha, hein? Um PC aqui Um jogão Sabia que isso era pegadinha Filha da mãe Morre Morre Morre, pretino Porra Posso nem ver meu face? Face Meu Deus Por favor, pessoas Não falem face O nome é Facebook Na época do Orkut Você não falava Vou entrar no Kut Ou no Or Não, né? Por que eu tô falando isso? No meio de um vídeo Do Do Andando devagar Como se fosse adiantar, né? Tem que abaixar Um zumbi ali Você aqui me viu? Por que eu vim? Parece que não Não, tá Ah, me viu Filha da Puta O que é isso aqui? Ah, tá Pra usar como distração Chatura Não, não Não, levanta Levanta Ai Opa Food supply é bom Beleza Tá bem escuro aqui Vamos acender essa luz Oi O que é isso? É o Kratos? Ele dá facada no zumbi Como se fosse o Kiko Batendo chaves Isso Muito legal Tô gostando do clima do jogo Assim, os zumbis espalhadinhos E tal O esquema de não fazer barulho Pra não chamar muita atenção deles Está sendo bem interessante mesmo Aqui eu já vim Agora eu acho que eu tenho que ir só embora Não dá pra fazer nada aqui não Não dá pra interagir Por que o negócio me deixa entrar no lugar que eu não vou fazer nada? Por que o negócio me deixa entrar no lugar que eu não vou fazer nada? Não dá pra fazer aqui Nada pra fazer aqui Que coisa inútil Ei, vem aqui e fala um minuto Calma aí, velhinho Calma aí, Zé O Zumbi parece que tá descansando Olha que gracinha Lindo, né? Fofura Apaga sua lanterna Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Nós vamos falar quando você terminar a tour de Nickel Jimmy Blake O último ex-oficial do Cedale É o último ex-oficial do Cedale É o último ex-oficial do Cedale É o último ex-oficial do Cedale Dividos? Sim, eles estão em toda a cidade, cara Onde você está? Em as ruas, cantando Eles não conhecem nada sobre eles até a tour de nosso campo Mas ainda não Uh-huh Deixa eu trazer você para a velocidade Mais de eles vem todos os dias Nós nos ajudamos a sobreviver Ou nós não É isso A norma normal é suspensada para o futuro Isso se aplica para bons homens E para, ah, os cedores 10-4? Sim, eu entendo Mas quem é nós? A garota que pegou na estaciona E o deputado no bloco Ele é interessante Eu quero fazer um último ex-oficial do Cedale Antes de se abrigar Então, faça As baterias foram mortas dois dias atrás Eu não posso encontrar os frescos Se você puder, eu estou feliz Deixando uma cobertura de um pequeno Eu sou um cobertor do Cedale Baterias? Ok Eu vou manter um olho Eu preciso de gas, então Eu acho que está muito longe Mas o filho saberia melhor do que eu Hum, tá Então eu sou um garotinho de entrega agora Eu tenho que achar a bateria para você Tá, né Não tem nada aqui, não O que foi? Não posso passar aí? Caramba Tá bom, então O jogo não te dá a instrução De como é que desce a escada Nossa Ficar sempre atento Com essas bostas deitadas E aí, já morreu? O que é isso? Opa Olha Olha Eu aqui embaixo de novo Essa comédia Tá morto mesmo Bater com o cano Deve ser bonito Vamos dar a última exploradinha aqui Vai nada aqui Não dá para abrir aqui também Tá, e agora? Gas station Porto cheio de sangue Porto cheio de sangue Como assim, cara Onde que eu tenho que ir? Loucura Será que isso aqui quebra? Vai quebrar o cano Mas não vai fazer nada com ele Ó Dá para passar aqui, hein Pelo amor de Deus Inútil Nada aqui também Tá Eu meio que estou meio perdido aqui, né? E aí, amigão? Bom, então eu acho que é isso Eu vou ficar Vou terminar esse episódio perdido Se você gostou do vídeo Dê um joinha Favorite Se você não gostou Pode dar um dislike O importante é avaliar Você vai estar sempre ajudando Melhorar a qualidade do vídeo Do Do que eu vou trazer para cá Ok Parede visível Colocou uma carreta aqui Pelo amor de Deus Não faz uma parede visível, não 2013 Com parede visível Really? Valeu, galera Fui Fui Çok Jis Um Fui Fui Sob J